A Rádio USP apresenta USP Analisa Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade sempre com um convidado especial USP Analisa Quando se fala em tratamento para usuários de drogas a internação é a principal ferramenta em que as famílias confiam para recuperar essas pessoas Há casos, inclusive, em que o recurso é usado de forma compulsória sem o aval do usuário Mas será que, de fato, esse é o único meio de recuperação? O USP Analisa de hoje conversa com a docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto Clarissa Corradi Webster e com a psicóloga e mestre em psicologia também pela USP de Ribeirão Preto Mariane Capelato Mello que realizaram uma pesquisa mostrando que nem sempre A internação em clínicas ou comunidades terapêuticas é a melhor solução para o usuário de drogas Bom, boa tarde, professora, boa tarde, Mariana Boa tarde O que existe atualmente em termos de políticas públicas de apoio ao usuário de drogas? Elas são realmente adequadas à realidade desse público? Thaís, nós temos preconizados a RAPES que é a Rede de Apoio Psicossocial A Rede de Apoio Psicossocial ela engloba serviços que vão desde a atenção básica até moradia, até internação hospitalar Então, essa rede deveria estar funcionando para dar conta de atender o usuário de droga nas suas diferentes necessidades Por exemplo pessoas que estão em situação de rua pela Rede de Atenção Psicossocial nós temos preconizados o consultório na rua que são pessoas que trabalham com redução de danos e profissionais que fazem vínculo com essas pessoas em situação de rua e com isso tentam aproximar essas pessoas de serviços de saúde pensar em estratégias que reduzem os danos dessas pessoas Temos também, dentro da rede, alguns exemplos o atendimento na atenção primária à saúde Então, a atenção primária à saúde que está perto das famílias vai poder oferecer um apoio para essas famílias orientações de prevenção e de redução de danos também Temos o Centro de Atenção Psicossocial que aí são serviços especializados no tratamento dos usuários de drogas Então, o CAPS-AD a gente tem o CAPS-AD2 que funciona no período do dia e o CAPS-AD3 que tem alguns leitos para acolhimento Então, a pessoa poderia ficar até duas semanas acolhida num período de crise num período mais vulnerável acolhida dentro desse CAPS Os CAPS, eles são serviços dentro do município, na cidade que a pessoa recebe diferentes tipos de tratamento e atenção desde participar de psicoterapias grupais até orientações em saúde atendimento à família eles auxiliam a pessoa a estar em contato com a escola com a profissionalização tentam olhar a pessoa como um todo e oferecer um tratamento como um todo Então, os CAPS hoje seriam como que serviços centrais para a gente só que a gente entende dentro da rede de atenção psicossocial que esse tratamento tem que ser feito em rede Por isso que eu estou dizendo que, então, tem preconizado atenção básica equipe de consultório na rua as equipes de pronto atendimento porque, às vezes, a pessoa acaba chegando até um serviço de pronto atendimento por exemplo, a UPA receberia pessoas para observação em 24 horas alguns hospitais que oferecem leito para desintoxicação dessas pessoas fazem parte da rede Então, a rede tenta englobar diferentes serviços a economia solidária Então, há estratégias que auxiliem essas pessoas a retornar ao trabalho a produzir estratégias de moradia e abrigamento Então, tenta olhar diferentes necessidades que as pessoas têm usuárias de drogas e pensar que a gente tem que trabalhar em rede e oferecer diferentes espaços de acordo com a pessoa e com a necessidade dessa pessoa Então, essa é a RAPES que é preconizada que a gente tem na legislação que deveria estar aí oferecendo uma leque de atendimento para essas pessoas É o que eu ia perguntar Na realidade, então é o que existe na legislação mas ela, de fato ela está funcionando plenamente ou só algumas partes? Então, aí acaba variando de município para município Então, a gente vê aí existe Então, essa legislação que orienta como a RAPES deve acontecer e aí os diferentes municípios têm alguns equipamentos da RAPES tem falta de outros equipamentos da RAPES Aí vai depender das políticas públicas daquele município e também de uma influência que tem das políticas públicas do governo estadual e federal Então, a gente não pode se esquecer que também as políticas do Estado e federais influenciam também e têm um reflexo nas políticas do município Em Ribeirão Preto por exemplo a gente conta atualmente com um CAPES 2 a gente teria então necessidade de ter outros CAPES de ter um CAPES 3 por exemplo então a gente não tem esses leitos de acolhimento por até duas semanas aqui e pelo tamanho do município pela demanda a gente teria essa necessidade Infelizmente até hoje a gente não tem equipe de consultório na rua mas outros municípios já tem como por exemplo Campinas então outros municípios tem então a gente tem alguns desses equipamentos faltam outros equipamentos então a gente a gente tem uma legislação que nos orienta uma diretriz e e os políticos a comunidade e aí eu acho que a academia tem que dar um suporte um apoio para que a gente consiga ampliar esses serviços que estão preconizados De uma forma geral quais são os principais problemas que vocês veem nessas políticas públicas ou na aplicação delas? Acho que um dos principais problemas é essa rede que não funciona como uma rede então a ausência de serviços a ausência de investimentos nos serviços que dificulta que as pessoas tenham acesso a diferentes necessidades que elas tenham de cuidado e aí nisso criam-se espaços de possibilidades de outras atuações e modelos de atenderem essas pessoas e não necessariamente estão atendendo as demandas delas Que seria o caso dessas comunidades terapêuticas que não funcionam às vezes muito bem seria isso? Isso também A gente acho que um dos grandes problemas é o foco que tem ocorrido nos últimos anos nas internações As internações têm sido apresentadas pela mídia como uma das soluções para esses problemas Isso começou muito com o crescimento do crack as cracolândias e aí vieram as internações sendo apresentadas como a forma de resolver esse problema Isso foi sendo ampliado sendo ampliado e hoje a gente vê um investimento grande do poder público nessas internações Com isso acaba tendo um desinvestimento nos outros serviços Então quando eu te falei da RAPS ela preconiza dez tipos de atendimentos dez modalidades e a gente vê uma modalidade ganhando força que é essa modalidade das internações e com isso enfraquece as outras modalidades Realmente isso acaba sendo um dos grandes problemas E aí como apontou bem a Mariane acaba abrindo espaço para pessoas criarem espaços que se dizem espaços de tratamento mas que na verdade podem levar a maiores problemas ainda Tá certo professora a gente volta a falar disso no próximo bloco nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco USP Analisa volta já USP Analisa está de volta Voltamos com USP Analisa de hoje que está entrevistando a professora Clarissa Corradi Webster e a psicóloga e mestre de psicologia pela USP Ribeirão Preto Mariane Capelato Melo Professora Mariane a gente estava falando a respeito de internação agora no fimzinho do primeiro bloco na realidade então a internação é o único meio de tratamento para essas pessoas ou existem outras alternativas? Thaís como a gente vinha conversando no primeiro bloco a gente tem várias outras alternativas que já são propostas pela legislação para o tratamento dessas pessoas para além da internação então uma das alternativas seria o tratamento nos CAPs que são tratamentos feitos no território ambulatoriais a pessoa vai faz o tratamento e retorna para sua casa outras alternativas seriam como os consultórios na rua para pessoas em situações de rua em algumas situações algumas internações de curto prazo quando existe essa necessidade e acho que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso então as internações não são a única alternativa uma outra coisa que a gente vem percebendo nas nossas pesquisas em relação às internações nas comunidades em clínicas nessas instituições é que elas acabam dando conta de outras demandas que não estão relacionadas necessariamente ao uso de drogas por exemplo muitas pessoas são internadas por problemas que tem com tráfico algumas pessoas são internadas por problemas com a polícia outras pessoas são internadas por conflitos familiares algo também muito comum são pessoas que já até estão abstinentes da droga ou fazem um consumo que nem seria tão prejudicial mas não tem onde morar estão numa situação de vulnerabilidade social muito grande então às vezes essa pessoa acaba sendo internada para que ela fique nove meses abrigada em algum lugar e recebendo uma alimentação porque senão ela estaria numa situação de rua então a gente vê que essas instituições acabam ocupando outros espaços sociais que não necessariamente estão relacionadas ao tratamento para o uso de drogas então quando a gente pensa em internações a gente tem que avaliar todos esses fatores é muito além até do uso de drogas então muitas situações é a falta de abrigamento então tem situações que até se avalia que a pessoa poderia fazer um tratamento fora de uma instituição de internação mas se ela não tem onde morar então se entende já é melhor interná-la que ela fica nove meses ali dormindo e comendo e se alimentando então a gente vê que quando a gente pensa no tratamento para o uso de drogas a gente tem que ir para além das questões de saúde também então tem aí que trabalhar junto com a rede da assistência social então questões aí ligadas ao abrigamento são muito importantes né habitação tem que trabalhar junto com as questões do trabalho mesmo da pessoa ter uma renda conseguir gerar uma renda própria então são trabalhar com o uso de drogas vai além de questões de saúde e a gente tem que pensar na questão do comércio das drogas também porque muitas pessoas acabam nessa instituição como eu disse por causa de problemas aí relacionados ao tráfico então também tem uma questão aí de como as drogas são comercializadas a senhora comentou a respeito de algumas alternativas para o público que está em casa que de repente tem um problema com um parente como reconhecer como orientar esse público né mas a pessoa está vendo várias alternativas e fala assim poxa como é que eu faço eu procuro um CAPS eu procuro assistência social qual seria o direcionamento para esse público então para o público que está em casa a gente orienta que procure saber se no seu município tem um CAPS então o CAPS AD ele vai poder acolher a pessoa não precisa agendar um horário ela pode chegar até o CAPS e ela vai ser recebida vai receber um atendimento ela não precisa ser encaminhada ela pode fazer uma busca espontânea então procure saber se o seu município tem um CAPS e o CAPS vai poder orientá-la em relação qual é o melhor tratamento para o seu ente para o seu familiar caso não tenha um CAPS no seu município procure um outro serviço de saúde mental ou um serviço de atenção básica da saúde que os profissionais também vão poder orientar caso a família opte por fazer uma internação em alguma dessas instituições que fazem internação de usuários a gente orienta que a família busque o maior número de informações possíveis sobre essas instituições porque infelizmente as famílias acabam sendo muito enganadas em relação à instituição que elas estão colocando o seu familiar e esse é um problema muito grande e muitas vezes as instituições já cobram que o familiar assine um contrato com antecedência por nove meses que deixe já nove cheques predatados para as internações e que nesse contrato já fica estabelecido que caso a pessoa queira sair ela vai ter que fazer o pagamento de qualquer forma então infelizmente as instituições hoje muitas delas não vamos generalizar mas muitas delas acabam lucrando em cima do sofrimento dessas famílias então às vezes tanto assim em relação a estar lucrando financeiramente como estar agindo de modo violento a gente viu situações assim pesquisas de familiares usuários que falaram eu fui até na pesquisa da Mariane mesmo um usuário que disse eu fui internado minha família me levou até uma instituição quando a minha família foi embora me disseram assim agora entra na van que a gente vai te levar para o lugar que você vai ficar mesmo porque esse lugar é só para mulher não é para homem e aí colocaram ele na van e dirigiram vários quilômetros e levaram ele para um lugar com instalações totalmente diferentes com condições totalmente diferentes quando a gente fala de internação existe uma legislação que vai determinar como e quando ela deve acontecer então se ela é voluntária involuntária ou compulsória e dentro disso tem o direito da família e da pessoa de saber onde ela vai ficar que condições ela vai ficar o acesso a informação então da pessoa poder ter acesso a sua família a qualquer momento então a gente ouve muito de casos em que a pessoa é internada e a família é orientada a não fazer contato no primeiro mês nos primeiros meses a pessoa não tem acesso a sair não pode sair daquele local legalmente a pessoa tem direito a isso isso é importante porque é um direito da pessoa de buscar não sofrer tantas violências como vem acontecendo por falta muitas vezes talvez de informação dos seus direitos bom nós voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco do USP Analisa USP Analisa volta já USP Analisa está de volta voltamos com o USP Analisa de hoje que está conversando com a docente do departamento de psicologia da faculdade de filosofia ciências e letras da USP de Ribeirão Preto Clarissa Corrário Webster e com a psicóloga e mestre em psicologia também pela USP de Ribeirão Preto Mariana Icapelato Mello nós estamos abordando a questão da internação dos usuários de drogas e as pesquisas que elas têm nessa área falando então a respeito das pesquisas eu queria que vocês comentassem um pouquinho a Mariane fez um trabalho de mestrado dela em cima do atendimento no CAPS-AD e a professora Clarissa também tem várias pesquisas nessa área queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dos relatos que vocês ouviram desses ex internos e de que forma a gente poderia fazer um debate em relação a isso eu acho que para começar acho que a ideia da pesquisa do meu mestrado foi poder escutar um pouco as pessoas que tinham passado por internações relacionadas ao uso de drogas porque acho que a gente ouvia muito se falar sobre isso e não tinha muito conhecimento sobre como elas estavam acontecendo e o que a gente pôde observar no relato das pessoas é que há a internação como um uso bem grande na questão dos tratamentos dos drogas então as pessoas têm sido internadas além da acho que da rede que tem sobre o cuidado para essas pessoas então acho que esse é o método que mais tem sido utilizado contudo não existe uma uma clareza sobre como esse processo deve acontecer e quando ele deve acontecer ele está muito relacionado a situações onde a pessoa está em vulnerabilidade social então morando em situação de rua ou a pessoa está em conflito familiar não tem um emprego então questões sociais que acabam fazendo com que ela seja internada e quando a gente pensa numa rede não necessariamente isso que deveria acontecer e a gente tem percebido também que os familiares desconhecem outras estratégias então os familiares eles ficam desesperados tem pouco apoio não sabem direito onde buscar o apoio e acabam ouvindo a questão das internações fazendo essas internações e sendo muitas vezes ludibriados por algumas pessoas má-intencionadas ou às vezes tem até uma boa intenção mas não tem uma boa formação para oferecer um bom atendimento e acabam caindo internando o seu familiar em espaços que se centram na violência uma outra coisa que acontece a gente tem diferentes espaços então tem comunidades clínicas de recuperação casas de recuperação lugares que se denominam comunidades mas não são comunidades terapêuticas mas se autodenominam comunidades e às vezes o familiar opta por exemplo por uma clínica porque na clínica tem profissionais na comunidade não tem pensar eu vou colocar na clínica porque tem um psiquiatra tem um psicólogo mesmo essas clínicas tem que ser muito bem avaliadas infelizmente a gente tem profissionais também que acabam não cumprindo o seu papel de modo ético então algumas clínicas por exemplo o paciente é internado não passa por uma avaliação médica já existe uma prescrição que eles chamam de danoninho que fica por exemplo com técnico de enfermagem que é uma combinação de psicofármacos que são dados para todas as pessoas que chegam e a pessoa fica em torno de um mês dopada nesse serviço e ele não tem contato com a família então as pessoas não sabem sem nenhuma avaliação médica então a família a orientação que a gente dá é que a família visite o lugar várias vezes antes de fazer internação ouça pessoas que passaram por internações nesses lugares busque diferentes formas de conhecer esse lugar então para não ser ludibriado por pessoas que às vezes querem ganhar alguma vantagem em cima disso O próprio CAPS-AD ele tem alguma lista ele tem alguma indicação dessas comunidades existe alguma coisa que fique de uma forma pública Pela legislação a pessoa que vai internada na comunidade ela deveria passar primeiro por uma avaliação na rede pública então que seria no município por exemplo pelo CAPS-AD então o CAPS-AD que deveria avaliar se essa pessoa realmente precisa de uma internação infelizmente isso fica a critério do gestor municipal então se o gestor fizer essa opção de que as pessoas vão passar pelo CAPS ele faz agora em alguns municípios o gestor não faz essa opção as pessoas procuram diretamente uma pessoa que às vezes nem é da área técnica o familiar procura e essa pessoa encaminha para a internação sem passar anteriormente por uma avaliação do CAPS que isso deveria acontecer e aí no caso os CAPS que ficam com essa responsabilidade de fazer uma avaliação eles têm contato com algumas instituições que eles trabalham já de uma forma um pouco mais dialogada e aí quando a pessoa sai da internação volta para o tratamento nesse CAPS mas isso infelizmente ainda é a minoria perto do que isso é o jeito que a legislação preconiza que deveria acontecer mas a gente vê aí um rol de instituições gigante que estão funcionando e que não funcionam desse modo e de gestores que também não trabalham do modo como a legislação solicita que deveria ser trabalhado muitas vezes esses usuários eles são internados de forma compulsória e às vezes até o próprio Ministério Público determina isso daí o senhor acha que falta uma análise mais apurada pelo Ministério Público nesses casos de internação compulsória? falta acho que os operadores do direito precisariam conhecer um pouco mais a realidade desses espaços o Ministério Público faz algumas fiscalizações em instituições mas eles acabam recebendo também familiares que chegam desesperados e acabam também tendo essa comoção que acaba gerando as internações mas eu sinto que já vem acontecendo uma preocupação em relação a isso no ano passado mesmo o professor Sérgio aqui da Faculdade de Direito me convidou para estar na Faculdade de Direito falando um pouquinho sobre as internações exatamente por causa dessa preocupação de que os operadores do direito nem sempre tem conhecimento do outro lado de como que essas internações se dão mesmo na prática então falta um diálogo uma compreensão maior e eu acho que também que fica a questão de quantas internações voluntárias são de fato voluntárias porque muitas vezes as pessoas são internadas e elas não sabem onde elas estão indo ser internadas não sabem quanto tempo elas vão ficar e eu vi relatos assim na pesquisa de a pessoa não saber de nada para onde ela estava indo como ela estava indo mas chegou um carro para levar ela e a questão era como que ela não ia entrar nesse carro e tem uma série de acho que de pressões para que a pessoa seja internada muitas vezes é negociado com ela se você assinar o contrato que você quer ser internado você vai ficar menos tempo e a pessoa nem acaba ficando menos tempo internada então acho que existe também essa preocupação de olhar para as internações voluntárias para ver se de fato elas estão sendo voluntárias essa pessoa sabe o processo de tratamento que ela vai passar tá certo então infelizmente nosso tempo acabou eu agradeço aqui a presença da professora do departamento de psicologia da faculdade de filosofia ciências e letras da USP de Ribeirão Preto Clarissa Corradi Webster e da psicóloga e mestre em psicologia pela USP de Ribeirão Preto Mariane Capelato Mello muito obrigada pela presença de vocês muito obrigada Thaís pela oportunidade USP Analisa de hoje fica por aqui nós voltamos na próxima sexta-feira você ouviu USP Analisa um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto produção do serviço de comunicação social da USP e do IEA coordenação Rosimeire Talamone apresentação Thaís Cardoso E as fãs E as fãs de hmm Jep e as fãs andai as fãs e as fãs Vai cheal bom Avançados cair kat deficits